Shalom, Graça e Paz e seja bem-vindo a mais uma oração eu quero estar orando por você nesta madrugada eu vou apresentar a sua vida a Deus nesta madrugada e os grilhões, tudo que atrapalha, tudo que segura a sua vida vai sair, vai cair por terra no nome santo poderoso do Senhor Jesus Deus vai restaurar a sua vida Deus vai restaurar a sua casa Deus vai restaurar as suas finanças você vai ter paz, você vai ter tranquilidade você vai ter a sua vida restaurada nesta madrugada no nome santo poderoso do Senhor Jesus mas antes de nós fazermos esta oração eu quero trazer uma palavra para a sua meditação que se encontra em Lucas capítulo de número 10 a partir do versículo de número 19 que diz assim eis que vos dou poder para pisar serpentes e escorpiões e toda a força do inimigo e nada vos fará dano algum mas não vos alegreis porque se vos sujeitam os espíritos alegrai-vos antes por estar o vosso nome escrito nos céus amém e amém aqui em Lucas capítulo de número 10 é o próprio Senhor Jesus falando que ele nos dá poder para pisar em serpentes e escorpiões e toda a força do inimigo e nada, entenda nada vos fará dano algum nós somos guardados por Deus Deus, ele derrama sobre as nossas vidas o seu poder ele nos dá força ele nos capacita ele não permite que o inimigo toque em nós para o inimigo tocar sobre a nossa vida para que ele nos atrapalhe só tem um jeito quando nós pecamos quando nós falhamos quando nós não temos vida com Deus então nós deixamos uma brecha para o inimigo atuar em nossas vidas o Senhor Jesus ele deixou poder e força para nos livrar das ciladas astutas armadilhas do inimigo tudo que é perversidade tudo que é amarração o Senhor Jesus já nos livrou deste mal o Senhor Jesus também adverge para nós não se alegrarmos por ter este poder por ter este chamado para nós expulsarmos os demônios para quebrar os grilhões do inimigo mas sim nós ficarmos alegres por nosso nome estar escrito no livro da vida a importância de nós servimos a Deus é nós herdarmos o céu é nós termos o nosso nome escrito no livro da vida você meu irmão você minha irmã tem que buscar a salvação tem que buscar a vida eterna tem que ter vida com Deus tirar todas as falhas de nossas vidas tirar os erros da nossa vida Deus ele nos derrama prosperidade Deus ele quebra os grilhões mas nunca se esqueça que o Deus poderoso que nós servimos ele também é justiça ele é paz ele é justo para dar a vida eterna para nos livrar das garras do inimigo não deixe que o inimigo roube a tua salvação que te engane com as coisas deste mundo pense sempre na sua salvação na vida eterna que isto é o principal é isto que o Senhor Jesus está falando e nos orientando então fique firme com Deus busque a Deus que é a certeza que você tem que Deus vai te dar poder para te livrar de todas as armadilhas ciladas e angústias que você anda passando mas quando passar a tempestade não se esqueça que o principal é a vida eterna siga em frente com Deus porque Deus ele vai te dar porque você vai morar no céu juntamente com Deus em nome do Senhor Jesus deixe aqui nos comentários o seu pedido de oração se você não é inscrito aqui do canal se inscreva ative o sino de notificações para você não perder nenhuma oração deixe também o seu gostei para nos ajudar aqui no Youtube se você puder coloque as mãos sobre o teu coração feche os teus olhos e fique em concordância comigo soberano Deus Pai eterno Criador dos céus e da terra nós entramos Deus juntamente em tua santíssima presença nesta madrugada Pai a tua santíssima palavra está dizendo que o Senhor nos deu poder para pisar em escorpiões em serpentes e nos livrar de todo o mal Pai que o Senhor Deus vai tirando toda amarração toda angústia toda fortaleza do inimigo que tem atuado sobre a vida deste homem sobre a vida desta mulher Pai que o Senhor vai quebrando os grilhões que o Senhor Deus vai quebrando os laços as amarrações sobre a vida desta pessoa esta pessoa Deus que tem sofrido esta pessoa Pai que não tem tido paz em tua vida esta pessoa Deus que está sendo perseguida no trabalho Pai que o Senhor vai quebrando todos os grilhões que o Senhor Deus vai tirando esta língua contrária toda maldição lançada sobre a vida desta pessoa eu repreendo agora você que tem se colocado na vida desta pessoa para destruir ela você que tem amarrado a vida desta pessoa você que tem atuado no casamento desta pessoa você que tem se levantado para destruir esta vida eu te repreendo agora vai saindo da casa vai saindo da família vai saindo das finanças vai saindo do trabalho em nome do Senhor Jesus eu te repreendo agora você que tem colocado perturbação você que tem tirado a paz da vida desta pessoa eu te repreendo insônia vai embora agora você espírito de perturbação enviado eu te repreendo agora sai vai embora em nome do Senhor Jesus Pai que o Senhor Deus visita Pai a cada pedido de oração a cada petição aqui nos comentários a cada nome colocado aqui Pai que o Senhor vai passando com teu poder que o Senhor Deus vai passando com tua unção vai quebrando Pai todo grilhão sobre a vida deste homem sobre a vida desta mulher Pai todo espírito maligno todo espírito enviado sobre a vida desta pessoa aqui nos comentários eu repreendo agora todo espírito que leva este homem para o vício todo espírito que leva esta mulher para o vício eu repreendo sai vai embora em nome do Senhor Jesus Espírito enviado para destruir o casamento Espírito enviado para tirar a saúde desta pessoa Espírito que tem tirado a visão posto cegueira sobre a vida deste homem sobre a vida desta mulher eu te repreendo agora sai vai embora em nome do Senhor Jesus pegue toda imundiça pegue toda sujeira bate retirada saia da casa saia da família saia da vida desta pessoa em nome do Senhor Jesus Pai que o Senhor dê a tua paz que o Senhor Deus faça a restauração completa sobre a vida deste homem sobre a vida desta mulher Pai que o Senhor passe com teu poder que o Senhor Deus dê a cura que esta pessoa precisa que o Senhor Deus seja em favor na área da vida desta pessoa que ela está precisando que ela está pedindo neste momento que o Senhor Deus mude a história que o Senhor Deus mude a vida que o Senhor Deus dê paz e tranquilidade para esta pessoa ter paz em sua vida Pai que o Senhor seja na casa que o Senhor Deus seja na família que o Senhor Deus seja Pai no casamento desta pessoa em nome do Senhor Jesus é isto que nós te pedimos com fé e já te agradecemos diga amém e amém Deus te visitou com seu poder a sua vida Deus tirou todos os grilhões todas as amarrações da sua vida Deus ele dá força e poder para os seus filhos Deus ele nos livra do mal ele tira os grilhões da nossa vida mas isto não é o principal para nós o principal é nós termos a salvação a vida eterna e sabendo que nós um dia viveremos na eternidade com Deus por isso que o nosso nome tem que estar escrito no livro da vida em nome do Senhor Jesus deixe aqui nos comentários o seu testemunho se inscreva aqui no canal até a próxima oração Deus te abençoe 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 Tchau.